Notícias Agora. Oferecimento Cancun Biquínis. Moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis. 3242 4034. Olá, está no ar o Notícias Agora. Em seu último discurso como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama fez um apelo aos norte-americanos para que defendam a democracia americana. Obama fez o pronunciamento nesta terça-feira em Chicago. Na transição para o governo do republicano Donald Trump, ele disse que a democracia dos Estados Unidos está ameaçada. Emocionado, agradeceu a família e descreveu sua trajetória como presidente. O ônibus de turismo que faria o trajeto de Minas Gerais para Foz do Iguaçu, no Paraná, foi assaltado na madrugada desta quarta-feira em Nova Esperança, distrito de Montes Claros. Os ladrões roubaram todos os pertences e o dinheiro dos 47 passageiros. Cinco homens armados renderam o ônibus e obrigaram o motorista a seguir para uma rua de chão. O assalto aconteceu na altura do quilômetro 416, na BR-369. Ninguém ficou ferido. A Secretaria de Comunicação do governo de Roraima informou em nota que os agentes da Força Nacional que chegaram nesta terça-feira atuarão dentro e fora dos presídios do Estado. Contrário à informação do governo estadual, o Ministério da Justiça informou que a Força Nacional não atua como agente penitenciário. Mas que foi destacado para reforçar a segurança no sistema prisional de Roraima. Em Araxá, a Defensoria Pública pediu a interdição parcial do presídio regional da cidade. A ação civil pública que pede a interdição do local foi protocolada nesta terça-feira. A justificativa é a superlotação. São 128 vagas para 365 presos. O volume é quase três vezes além da capacidade. O defensor público Antônio Carlos disse que a primeira medida a ser tomada é que o presídio pare de receber presos oriundos de outras cidades. Nós ficamos por aqui. O Notícias Agora volta nesta sexta-feira. Até lá. Cabelo e Companhia. 3241-5311. gozaioi. Tchau.